O programa GenePlus Embrapa realizou um dia de campo para apresentar os resultados da primeira avaliação de desempenho do Nelore deste ano. O objetivo das provas é avaliar a conversão alimentar, o ganho de peso diário e o peso final dos animais. Além disso, também foram avaliadas as características reprodutivas, exame andrológico, carcaça e marmoreio. O GenePlus, na verdade, é uma consultoria institucional da Embrapa. Ele foi criado por um grupo de pesquisadores aqui do centro, junto com o doutor Paulo Nobre, que é o parceiro da iniciativa privada, para fornecer um serviço aos criadores, selecionadores de gado, de corte. O objetivo da Embrapa com isso é contribuir para que cada vez mais o produtor de carne de corte tenha acessível genética de extrema qualidade para a utilização e para a produção de carne. Para se cadastrar no GenePlus, o criador deve procurar pela equipe técnica do programa e estabelecer um plano de trabalho a ser seguido dentro da propriedade. Além disso, os animais passam a fazer parte de um sistema de monitoramento com um chip eletrônico implantado na orelha, que traz mais facilidade e precisão no trabalho. É o que explica o técnico do programa. Os técnicos do programa são treinados e, portanto, capacitados para acompanhar e orientar o processo de seleção do criador da porteira para dentro. Então, eles acompanham as diferentes fases da criação, como peço de mama, peço soberano, e assessoram o criador sobre como escolher e identificar os melhores animais e a forma de multiplicar essa genética na propriedade. Na avaliação, os animais podem ser classificados como Elite Plus, Elite, Superior Plus, Superior, Comercial Plus ou Comercial. O pecuarista Olímpio Risso esclarece como essa classificação agrega no seu rebanho. Para mim, é primordial ter participado do programa. A gente já fazia um trabalho há muitos anos com o Nelore, e nós usávamos outras técnicas para poder identificar os melhores indivíduos. Só que chegou um momento que se fez necessário você aderir à ciência. Eu acho que nada mais justo e oportuno do que estar aqui dentro da Embrapa buscando esse pessoal de pesquisa. Nós já estamos no melhoramento há mais de 30 anos, e nós temos as nossas limitações de ambiente e de técnica para isso. E estar com eles aqui é uma maneira de validar o que a gente faz. O contrato mínimo é de 5 anos, e os primeiros resultados são apresentados um ano após a avaliação do rebanho. Eu tenho procurado usar só touros da fazenda, porque a gente tem um procedimento no melhoramento muito particular, e eu acho que a gente tem que usar o que produz. A gente vem fazendo isso e tem tido sucesso. O programa GenePlus ainda disponibiliza sumários anuais de touros e bovinos de corte das raças Caracu, Senepol, Hereford, Brangos e Santa Gertrudes. Além, é claro, do semestral da raça Nelore. A gente vai fazer isso e vai fazer isso e vai fazer isso e vai fazer isso.